Nossa equipe captou um flagrante durante o turno da noite. Passando pelo anel viário que corta a cidade, esta cena, um motorista que parou o carro para retirar da via ela, a cobra, uma jiboia e das grandes. O animal mede pouco mais de dois metros de comprimento. E olha que o motorista jura que já ajudou o bicho maior. O João Bosco, o cidadão que encontrou a cobra aqui, o João Bosco estava passando de carro e de repente viu um bicho desse tamanho no meio do anel viário? É, eu tentei salvar o bichinho, né? Você parou o carro aqui, a gente viu que você deixou ela de canto, você já tinha visto uma cobra desse tamanho? Já. Andando aqui no anel viário você já tinha visto? Andando aqui no anel viário não, mas indo para Pochorel já. Ficou, tomou um susto ou está tranquilo? Estou tranquilo. Está tranquilo? Estou tranquilo. Aqui o cidadão que encontrou a cobra, esse flagrante nosso aqui, passando pelo anel viário. Esta situação, coisas que acontecem, e felizmente acontecem na nossa cidade de Rondonópolis. Agora o procedimento é acionar a Secretaria do Meio Ambiente para que venha recolher este animal. Nossa equipe parou para registrar o ocorrido e acionou a guarnição do corpo de bombeiros da cidade. A cobra permaneceu todo o tempo às margens do anel viário, assustada e bastante machucada. O provável é que algum motorista tenha atingido o animal antes da nossa chegada. Outro popular, mais corajoso, laçou e agarrou o bicho. Se prontificou a levá-la pessoalmente ao corpo de bombeiros, mas não foi preciso. A guarnição acionada chegou ao local e cumpriu com os procedimentos mais adequados em situação como essa. Esta cobra aí deu sorte. Foi recolhida em segurança e apesar dos ferimentos, é provável que conseguirá ser devolvida a seu habitat natural. Maltratar um animal é crime. O mais certo e justo com a natureza é zelar por essa vida. Comum esse tipo de ocorrência aqui? Para a gente, honestamente, não é. Mas só acreditar que o corpo de bombeiros não seja tão incomum assim? Isso, devido a cidade estar crescendo e muitas queimadas, a tendência é esses animais irem para a zona urbana mesmo da cidade. Ela, pelo que a gente aqui imagina, ela está tentando atravessar o anel viário aqui. Provavelmente ela vem aqui desses lados onde está sendo construído o loteamento, o residencial. Por conta disso, o animal tende a tentar fugir. Isso, tende a tentar fugir. Como o movimento aqui é grande, os veículos pegam e fazem isso. O procedimento agora do corpo de bombeiros, sojenta? Nós vamos levar ela lá para o ambiental, que eles têm mais recursos para elas. Tá certo, sargento. Obrigado a informação aqui do corpo de bombeiros que vem atendimento. E ali no detalhe a gente confere de novo as imagens do animal. A gente percebe agora, em mais segurança, com mais detalhes, que o animal realmente está ferido. Está ferido aqui. Os motoristas, alguns, acabaram até passando por cima. Talvez não se saiba, o animal bastante machucado ali na região da cabeça. Mas aqui o trabalho do corpo de bombeiros concluído. O animal será entregue agora à Polícia Militar Ambiental, que vai tomar as providências, fazer o encaminhamento seguro. E esse flagrante registrado nesta noite aqui no Anel Viário, em Rondonópolis. E aí E aí E aí Obrigado.